Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou Paulo Coi, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Dragon Age Awakening, espero que vocês estejam curtindo essa série, então não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, me seguir na Twitch que é onde a gente grava os vídeos ao vivo e troca ideia com a galera no chat e dê uma visitada lá no nosso servidor do Discord, o link tá na descrição, beleza? Então vamos jogar, vamos organizar aqui, o que a gente precisa fazer? Encontrar o Lobo Negro, a gente voltou aqui para a Fortaleza da Vigília, mas agora é a hora da gente visitar Amarantino pela primeira vez, cidade de Amarantino Cidade Portuária de Amarantino Cidade de Amarantino Ok Bem-vindo a Amarantino, a gente já tem quantas horas de gameplay nessa campanha? Quatro horas Caraca, mas passou rápido, hein? A gente não fez nada ainda A gente vai movimentar muito a aventura agora Cara, tá... Velho, eu acho que o que eles queriam fazer no jogo orig... Ah, é o guarda, o comandante! Os rumores sobre você não falaram sobre isso. Eu tenho um propósito de negócios. Veja por mim na casa, perto das portas. Eu prometo que vai ser valido. Ah bom... Nós vamos mortos quando a Darkspawn vem. Esse menino é bom... Esse menino é bom... Esse menino é bom... Que isso é bom... O que é que você acha que vai vir para Auzaman? Não me dá para mim, não me dá para mim. Tecnicamente eu sou um dwarf de Mãe agora... Por que tecnicamente? Eu não sei por certeza? Não sei como que eles enviam você uma letra... Congratulidade! Você foi derrubada da a Orzamanca! Pessoa misteriosa. Olha o nome da pessoa. Pessoa misteriosa. Bem, a gente tá bem falado. Eu não consigo ver benefício para mim trabalhando com você. Criminoso como você deveria... Criminoso como você deveria ser levado à justiça. Eu não consigo ver benefício para mim trabalhando com você. Eu não sei nem o que esse cara é. Caraca, o cara é corrupto. Eu não sou corrupto. Eu sou ambicioso. Eu não permito que as pessoas passem pelo meu caminho. Ou, às vezes, cometam alguns assassinatos. Mas eu não sou corrupto. Contrabando? Eu devo informar os guardas. Tudo bem, onde está a minha parte? Eu não quero teu dinheiro. Criminoso como você deve ser levado à justiça. Contrabando? Eu devo informar os guardas. Ah, eu estava com medo que você pudesse dizer isso. É a sua vontade de obter a lei e a ordem em suas linhas, não é? Bom dia, guarda, comandante. Eu poderia ter matado ele. Estou pensando se eu volto para matar ele ou não. Vamos voltar. O Talarico teria matado ele. O Talarico teria matado ele. Eu sou o mago Talarico, cara. Talarico, ele mata as pessoas. E agora o Talarico, ele é dono de uma terra, né? Ele é o governante do... Do Ar... Do Arling. Arling de Amarantino. Toda a região. É como se ele fosse o governador. Entendeu? Não consigo ver benefício. O que eu disse está à minha parte. Eu não quero o teu dinheiro. Criminosos como você deveriam ser levados à justiça. Pô, mas é que tá... É, mas fazer justiça com as próprias mãos. Caraca, já jogou o cara... Isso aí foi o Talarico, viu? Essa magia nova aí do Talarico. Talha! Vá para o chão. Sinta a magia de sangue. Vire pedra. Pedrada! São as minhas terras. De que você está falando, irmão. Minhas terras. Só falta eu ter matado o lobo branco. O lobo negro. Abrigo de do contrabandista. Não pode abrir. Precisa de chave, bom. É, você não vai abrir porque precisa de chave, né? E ele não estava com a chave na mão. Então... Beleza, talvez a gente vai passar por isso depois. Rolo e play, meus amigos. Que chama. Eu vou cuidar disso. O que você está procurando? Você está procurando começar algo? O cara do caçador que... Que achou a entrada. Estou ligado. Você é o caçador que achou uma entrada para estradas profundas? Ah, você está procurando o caçador, não é? É o tempo. Eu não posso tomar todo o crédito por encontrar o rift, você sabe? Mika aqui caiu primeiro. Você não parece feliz com o que achou. Conte-me o que aconteceu. Não estou aqui para falar sobre o veado. O veado. O caçador, sim. Nós vimos isso por um rosto. Foi realmente algo para observar. Uma grande caçada. Como se o maker himself derrubou o efeito também. Tipo... Tipo um ovo. Eu gosto de ovo. Parece que alguém tentou construir sobre isso. Mas deve ter sido abandonado há muito tempo atrás. Ninguém na cidade sabia sobre isso. Quem tentou construir sobre ela? Ah, pessoas, eu acho. Talvez mesmo a Darkspawn. Bem, claro, nós tivemos que investigar. Isso foi quando Mika caiu. Um espelho como você não acreditaria. E ele foi morto. A terra se deslou, não estável. Certo. E quando Mika estava lá grudando sobre o seu chão, ou o seu cabeça, ou o que a gente. A Darkspawn apareceu. Não sei. Quanto Darkspawns? Ah, mais do que uma broodinha e menos do que uma horde. Eles parecem... Ocupados. Como que eles tinham um lugar muito importante que eles tinham que estar. Não nos nos lembrou, o que a gente acha que o Mika. A Darkspawn era tão ocupado que eles estavam desloubando dois inimigos, desloubados. Foglou a mente. Eu lembro o chão na minha mapa, para que nós pudemos evitar isso. Mas parece que você quer saber onde está, então... Aqui você vai. Então, se você tiver alguma coisa para o nosso problema? O cara quer dinheiro. O Last Order. E aí, cara, beleza? Cara. Vou dar uma moeda de ouro. O cara deu informações importantes. Um local, provavelmente, que é uma rachadura. Vai para o inferno. Tudo certo. Caraca, ganhei nível, inclusive. Missão atualizada. Eliminar a mestra da Prole das Trevas nas colinas da Floresta Amarrada. Colbert e Mika disseram que encontraram Prole das Trevas perto de um precipício nas colinas da Floresta Amarrada. Encontra o precipício que eles descobriram e elimine as criaturas. Uma coisa que eu estou... Fiquei curioso. Por que o cara que passou essa missão não queria falar a respeito desse Mika? Ele estava todo cheio de dedos para falar do Mika. Vocês lembram? Anders fazendo papel de Alistair com rabo de cavalo. É, pois é. Pior que a voz é a voz do Alistair. É a impressão minha. É o mesmo dublador? Vocês confirmam isso para mim? Eu estou começando a não gostar dele não, hein? Ele fez uma piada que eu achei boa. Melhor do que as piadas do Alistair. Mas não sei. Pelo menos ele fica mais calado do que o Alistair. Isso já me ajuda bastante. Porra, não desbloqueou essa aqui. Precisa de nível 4. 55 de magia. Volta. Nível 24? Que nível, porra? Pô, nível 23. Então, beleza. Então... Volta de novo aqui. E aí? Vamos gastar com o quê? Foco no cajado. O personagem especializou em ataques diretos usando um cajado de mago. Ganhando bônus permanente para o dano de ataques básicos. Fade Shield. Passivo. Ok. Ele altera o escudo arcano. Ok. Ele altera o escudo arcano. Porra, interessante. Eu tenho escudo arcano? Escudo arcano. Eu até tenho. Não está aqui. Ele é sustentado. Cara, dá para usar porque eu estou usando muito pouco do meu mana. Muito, muito, muito pouco mesmo. Então, dá para a gente ativar isso aqui. Faded Shield. E Elementary Master. Hum... Aqui é outra... Pô, bicho. Era para ter parado para prestar atenção nessas magias. Elementary... Elemental Mastery. O mago... Ele estudou para amplificar os efeitos de cada um dos elementos. Aumentando o dano elemental de outros ataques e magias. Show de bola. Então, vamos desativar. Vamos ativar isso aqui. Aí, na próxima nível, a gente ativa o Arcane Fields. E depois a gente coloca em Elemental Mastery. Ok. Uma coisa que a gente vai fazer agora... É trocar algumas habilidades. Esse aqui. Invigorate. Não, esse aqui eu não vou usar. Magia de combate eu já não estou mais utilizando. Agora, o escudo arcano não está aqui. Eu vou ter que colocar. Ele vai funcionar em conjunto. Pô, que maneiro. Escudo arcano. Mago gera cobertura protetora que... Ajuda a adiviar de ataques vindos em sua direção. Ganhando um bônus de defesa enquanto está nesse modo ativo. Cara, velho. O visual do jogo está... Das magias estão legais. Maneiro. Vamos adentrar. Tá dando coisa no meu olho. Peraí. Ai, caramba. Não vi o que ela falou. É, eu disse que havia maneiras mais fáceis de entregar uma mensagem ao comandante cinzento. Porra, ficou zicando o meu olho aqui agora essa porra, mano. Ah, que ele entregou isso. Espere, lobo? Tal como o lobo negro? Cara, não vai dar pra usar essa skill não, velho. Não vai dar pra usar essa skill não. Você se lembra de alguma coisa a mais sobre o Sir Wolf? Não, Sir. De novo, meu perdão. É, daqui dá pra usar, mas na hora que entra no diálogo... Deixa eu desativar essa bagaça. Lembrar de ativar nos combates. Nossa, quase deu um enjoo. Ah, perdoe, mas eu preciso examinar os seus pertences atrás de mercadorias contrabandeadas. Acredito, meu, seu guardião cinzento comandante da Fortaleza da Vigília! Mandou um Rakanda Forever? Fico feliz em ver que vocês estão precavidos. Alguma coisa que eu possa fazer? Nós, certamente, poderíamos usar sua ajuda nisso. Venha falar comigo mais tarde, se você está interessado. Wakanda Forever? Cara, e Tomli, missão uma missão atrás da outra. Uma missão atrás da outra. Cara, eu não sei quantas horas a mais de gameplay se essa expansão está apresentando pra gente, não. Mas é muita coisa. Condestável. Aidan. Ou Aidan. O que exatamente está acontecendo aqui, jovem? Como eu acho os contrabandistas? Então, eita, eu meio que já matei ele. Aí deu ruim. Falar com o contrabandista no mercado, considerável. Aidan gostaria de descobrir-se onde fica o esconderia. É, no mercado. Deve ser mais lá pra dentro. Cara, nós viemos... Tem muita coisa. Cidade Amarantino, lei e ordem. Caramba, tá abrindo uma missão atrás da outra. Escadas para as ameias. Vamos lá, vamos conhecer a cidade de Amarantino, né? Foi pra isso que a gente veio hoje aqui. Conhecer esta cidade maravilhosa. Os seus segredos. As suas belezas. Opa, tem alguma parada aqui, irmão. Então, era uma parada que eu estava falando. Logo quando a gente chegou na cidade... É... O que é que eu reparei? É que existe um cuidado especial nessa expansão. A cidade parece que ela foi bem melhor elaborada. O design da cidade está melhor elaborado. As missões, elas têm uma profundidade diferente do... Winnie! Winnie, Winnie, Winnie! Caraca, Winnie, cara! Oi, Winnie! Saudades. Bom, se não é o comandante de guarda. Como você foi? Eu acho que os congratulações estão em ordem. É bom te ver, Winnie. Cara, eu sou muito fã dessa personagem. Galera, Dragon Age Ultimate Edition no GOG está 75% de desconto. Olha aí. Quem está sendo seu personagem preferido do Awakening por enquanto? Pô, aquela guerreira que morreu no começo da aventura. Putz, que ela foi fazer o... Ela não sobreviveu ao join... The joining. Porém, o Nathanael eu achei bem irado, cara. Larga uns buffs, please, pra ela. Como assim, cara? É bom te ver, Winnie. E você. Eu ouço que os darkspawns não estão retratando como eles deveriam. Parece que os guardas têm suas mãos full. Eu ia oferecer uma ajuda. Mas eu tenho medo que minha presença seja requerida em outro lugar. Ah! Ela não vai ser... Ela não vai ser companion. Talvez você tivesse terminado o seu trabalho... Talvez quando você tiver terminado o seu trabalho... Ou onde? O que te faz pensar que eu preciso da sua ajuda? Que isso, Talarico? Talarico, você gosta da Winnie. Onde? O Colégio dos Magos está convencendo em Cumberland. E eu tenho que atender. Espero que tudo isso se derrubar antes de começar. Mas você tem o suficiente na sua mente, como é. Eu não vou te preocupar com isso mais. Muito bem. Então talvez você tenha saber que algo se torna dentro das fraternidades. Os libertários desejam se derrubar completamente da Chantria. E se eles terem suficiente apoio... Se derrubar completamente? Isso é louco. Eu amo a Chantria. O povo do Ragnarok que não aguentava ver um Healer. Verdade, verdade. Verdade, verdade. Ó. Esse posicionamento do Alistair de rabo de cavalo... Só ele ter se posicionado de forma... Mais enfática e sem ter feito uma piada... Ele já torna ele melhor do que o Alistair. Porque se fosse o Alistair, ele teria feito uma piadinha sem graça. Isso é uma receita para o desastre. É, isso é preocupante. Bem, pode ser algo que não seja nada. Mas mantenha o seu olho para o lado, de qualquer forma. Agora, eu tenho muitas preparações para fazer antes de sair para Navara. Mas talvez há algo que você possa fazer para mim. Uma das minhas... Colegas, Ines, trabalhou os últimos meses no Wendung Wood. A Círculo não foi capaz de acertá-la, dado o problema na área. Se você tiver que encontrar na árvore, em suas viajadas, talvez você possa contar com a reunião da Círculo. Porra, Talarico. Aí é foda, né? Vamos lá. Se você, por um acaso, passar pela floresta e nas suas viagens, talvez você possa contar a ela sobre a reunião do colégio. Beleza. Isso foi o que a Winnie falou para mim. A primeira pergunta para o Talarico, que o Talarico poderia fazer para ela. E se eu não encontrar? Se você não encontrar, você não falar nada para ela, né, seu arrombado? Caralho, velho. Eu tenho um ódio. Ah, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Vamos lá. O que ela estava fazendo na floresta da passagem? Essa é a pergunta certa. Oh, quem sabe? Rootando no arco para alguma planta obscura, ou outra, provavelmente. Ela tem um interesse quente em jardim. Oh, eu estou desculpa. Eu disse botânia. Hobbios e excentricidades. A Inés é uma mage bem respeitada e uma voz de razão. Algo que nós pudemos usar para a nossa parte. Mas eu não posso gastar mais tempo. Boa sorte a você, Warden Commander. Tchau, Winnie. Eu gosto muito da Winnie. Inés é botânica. Inés é tipo o Radagast. Radagast. Eita, tem uma mulher ali que está. Vaso de planta. Roubei, hein? Roubei o vaso de planta. Cantora. Porra, meu irmão. Óbvio, cara. Eita, olha o tanto de quest. Meu Deus do céu. Da floresta viva. Que o criador abençoe Amarantino e o seu provo. Seu provo. Os templários querem mostrar de madeira de... Peraí, peraí, peraí. Ah, não sei. Querem mostrar, não. Querem amostra. Vamos lá. Os templários querem amostra de madeira de Silvana antiga. Olha aí, o pedaço do amão. Eles estão perto de descobrir que magia profana conduz essas criaturas Peraí, 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 peraí. Vamos lá. Vamos voltar aqui a coisa séria. Os templários querem amostra de madeira de Silvana antiga. Eles estão perto de descobrir que a magia profana conduz essas criaturas e como derrotá-las. Silvanos... Ah, são as árvores. São as árvores que a gente... Pô, eu lembro. Silvanos foram vistos na floresta da passagem e podem ser a causa dos problemas. Beleza. Abusando dos fracos. Meus irmãos e irmãs do Criador. Bandidos cruéis estão abusando de homens e mulheres que se refugiam fora das muralhas da cidade. Ameaçando aqueles pobres almas desoladas com violência. A menos que entreguem o seu dinheiro. Ninguém virá em sua defesa? Ok. Fora de controle. Os Templários de Amarantino precisam da minha ajuda. Eita, preciso da minha ajuda. Os Templários de Amarantino precisam da ajuda de alguém com experiência em lidar com magos. Por favor, fale com o Sir Rillian Rillian ou Rillian não sei. Dentro do Chantry da Nossa Senhora Redentora. Caraca. Doação de estojos para suplementos. Para suplementos. Ajude, por favor. Os suplementos da capela estão acabando. As irmãs precisam urgentemente de uma doação de cinco estojos de fermentos. Porra, eu tenho. Essa quest aí já pode considerar concluída. Sir Rillian é uma mina bonita. Eu li o teu bilhete no painel da cantora. Ó, eles traduziram os Maleficars como bruxo. Lembrando, Maleficar são magos que... Eu sou o Maleficar, o Talarico é o Maleficar. São magos que utilizam a magia de sangue. Eles são conhecidos também como Maleficar. Aqui, na tradução da expansão, eu não sei se na tradução original também lá, do jogo original, eles colocaram bruxo. Mas eu gosto da palavra Maleficar ou Maleficares. Maleficarium. É muito maneiro. Muito, muito, muito mais. É... Bruxos, não. Maleficar. Por que você não está cuidando disso? Maleficar? Aqui? Ah! Enders não gostou? Porque o Enders, por mais que ele não seja o Maleficar, ele é um apóstata. Caguei pra você, Enders. Eu também sou o Maleficar e eu não fiquei chateado comigo mesmo por causa disso. Alma. Pô, do nada talvez uma missão aqui e é isso. Até que a morte separe. Encontre o marido da mulher preocupada. Você encontrou uma mulher abalada com o desaparecimento do seu marido. Ela mencionou que ele gosta de beber na estalagem, mas ela não conseguiu encontrá-lo lá. É, ele foi beber em outras taças, amiga. Madre venerada. Era você que estava ali? Tá bom. Peraí, eu tinha que falar com alguém aqui dentro. Ok, lei e ordem, fale com o contrabandista no mercado, abuso dos fracos, lidar com os bandidos que aterrorizam as pessoas fora do portão da cidade, fora de controle, caçar os três apóstatas, doação de estojo de ferimentos. Ah, esse aqui. As irmãs da capela precisam de doação de estojo. Quando você tiver, retorne a cantora. Ah, pô, fala com a cantora. Encontre o marido da mulher, beleza. Vambor. A gente, vamos continuar explorando a cidade. Opa, tem um baú ali ainda. Trancado. Declaração de negócio. Sabe qual é o negócio? Pergunta pro Alexandre Frota. Bota assim, no YouTube. De preferência no YouTube, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão entrar no YouTube, vão colocar nas caixas de som o volume no máximo e procura no YouTube, assim, Alexandre Frota, qual é o negócio? E dá o play. Agora sim, as caixas de som, tem que ser caixa de som, não pode ser fã de ouvido, não. Caixa de som, se for na sala, melhor ainda, se vocês estiverem na sala, cara, sexta-feira santa, na hora da ceia, vocês comendo bacalhau, vocês ligam o YouTube na televisão, meio-dia, todo mundo sentado ao redor da mesa, e aí, faz essa busca no YouTube. Coloca assim, Alexandre Frota, qual é o negócio? e dá o play. Cadê a cantora? Aê, missão concluída. A coru leão. cara, tem vários lugarzinhos pra gente entrar. Vamos explorar a cidade do lado de fora primeiro, aí depois a gente entra nos, nas construções, que se não, mano, a gente acha que suas brincadeiras são engraçadas, não é? Poder ter acreditado que aquele velho estava mais brilhante. Arr! Deixe-me te contar sobre minha vida em uma palavra. Oh, não, não me levá-me para a torre. Eu sou muito, muito, muito delicado. Eu não sou apenas um dwarf, eu sou um moron. Escute-me, fai-me. Oh, não, grande templar, o que você vai fazer com aquele cão? Oh, não. Não se joga com o fogo se você quiser se você for ferido, filho. Isso é um lugar estranho para construir uma pique. Oi, na hora que você apareceu. Nemeia, você ainda está aqui? Eu mantenho minhas promissões. Aqui, parece que você está certo. O dinheiro está aqui em Amaranthine. É? Você... Você encontrou? Eu consegui. O que você faz com essa informação é para você. Eu, por uma, estou terminada lidando com os magos. Ah, eu acho que eu deveria agradecer. É verdade que você deveria. Você se acalte, Anders? Eu não te ajudo. É tudo que eu estou dizendo. Eita! do que ela estava falando. Nemeia é um amigo. Na última vez que eu escapi da torre, eu pedi ela para olhar para algo. É por isso que eu estava em Amaranthine. Os Templários pensaram que eu vim para pegar um navio, mas era para conhecê-la. Você não parece muito bom em ludibriá-los o que ela descobriu. Caraca, isso é interessante. Vamos lá. Os magos em Dragon Age... Putz, eu esqueci de falar isso no nosso RPG de mesa. Os magos no Dragon Age eles são... Eles têm essa questão do controle pelos Templários. Porque os magos eles são sempre propensos a serem vítimas de possessões demoníacas e se tornarem abominações e sair destruindo tudo. Por isso que existe o Círculo da Magia. para poder regulamentar e controlar os magos sobre os olhos da igreja e tendo os Templários como uma força-tarefa para vigiar esses magos. Para isso eles utilizam essa regra do Lich. E cada mago do Círculo tem um frasquinho que é o Filactério com um pouco do sangue deles. E com esse frasco de sangue eles podem ser localizados. Os Templários possuem a conexão com o Lirion que é o combustível de magia e através do Lirion com o sangue do mago eles conseguem localizar o mago em qualquer parte do mundo. E por isso que os Templários são caçadores de magos. Só que se você destruir o seu frasquinho de sangue não tem como mais você ser detectado. Mas você é um guardião cinzento agora. Você acha que eles poderiam estar com o meu Filactério? Opa! Aí já sou os 500 porque o meu personagem é mago e diferente do Enders meu personagem ele é um Maléficar ele faz magia de sangue é pior do que um apóstata. Você acha que eles poderiam estar com o meu Filactério? Aí eu tenho um interesse. Mas você é um guardião cinzento agora. Isso é verdade. Boa! Gostei, gostei. Você acha que eles poderiam estar com o meu Filactério? Vou mandar de novo. Essa não é uma boa ideia Enders. Você está certo. Eles não deveriam ter permissão de te controlar. verdade nos controlar. ir irado. 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 Curti demais, velho. Companheiros. Ajudar Enders a encontrar seu Filactério. Enders descobriu que seu Filactério é um frasco de sangue e permite os Templários rastreá-lo. Está guardado em um depósito na cidade de Amarantino. Você concordou em onde dela recuperar? Podemos aproveitar que a gente já começou esse papo com o Enders. Deixa eu ver se o Ogryn não tem nada... O Ogryn não tem nada a acrescentar a respeito disso. E o Nathanael? Também não. Gualda suspeito. Espera aí, deixa eu salvar. Será que esse cara é o Lobo? Ih, parece que é, hein? A gente está com que missão ativa? É essa aqui? Conspiração em andamento. Eu acho que esse cara aqui é o... é o Lobo, hein? Cara, esse... Olha esse olho. Olha esse olhar que assustador. Karina, tecnicamente, se eu não me engano, o seu Filactério está com o Guardião em Cisento. Desde que você tornou o Guardião. A propósito, bom dia, cheguei. Olha aí, a Karina é chegada. E aí, beleza? Olha que olhar assustador. Lobo Nego, presumo. Boa! Como eu posso confiar em você? Caraca, tudo... tudo envolve muita grana. Se eu desse dinheiro pra ele, eu não vou conseguir fazer a reforma no... no muro da Fortaleza da Vigília. Caraca, serão 50 aqui. Então, serão 50 mandamentos. Então, você está fazendo isso por um mero dever cívico? Você não terá nenhum ouro meu, seja lá quem você for. Eu faço cumprir a lei por aqui e vou te levar sob custódia. Não, não faça isso não. Então, você está fazendo isso por um mero dever cívico? Cara, eu vou dar grana pra ele. Eu quero saber quem é esse cara e eu quero ver onde é que essa quest vai nos levar. Então, serão 50 mandamentos de ouro. cara, a gente deu muita grana pra ele, velho. E a gente precisava de só um pouquinho pra poder concluir a mureta. A gente vai ter que fazer o dinheiro todo de novo. Deixar o lobo negro trabalhar. Você pagou o lobo negro para verificar a conspiração contra você. Retorne depois para ver se ele descobriu alguma coisa. É, meu amigo. Bom, tem mais outras duas pessoas ali pra gente conversar? Vamos ver. Três. Quem é você, irmão? Cara, o cara entrou aqui e foi indo, né? Tá passando por lá, por cima, agora. Tá bom. Outro borde, velho? Guilda dos Comerciantes. Kendrick. Pra que serve o painel? Eu vou precisar do trabalho. Eu vou precisar levantar a grana pra poder fazer aquela quest do anão. Caraca, muita... Cara, gente, nossa, é bem capaz dessa série ficar maior do que a série do jogo original porque tem muita quest pra fazer. Mercadorias dos Comerciantes. Preciso gentilmente de seda holisiana perdida. Elas deixaram o Daenerin em uma caravana destinada a Marantino há várias semanas. Receio que esta caravana teve o mesmo fim das outras. Se você encontrar as sedas, por favor, deixe-as com o Kendrick na Guilda dos Comerciantes. Ele dará uma boa recompensa. Monumentos de Maferath Eu procuro alguém corajoso para entrar na Floresta da Passagem e localizar estátuas antigas. Diz a lenda que depois da morte de Andraste, Maferath, que é o marido de Andraste, só pra, né? Ergueu estátuas na Floresta da Passagem em Penitência. As estátuas possuem versos perdidos do Cântico de Maferath, os quais o Chantre inclui nos versos dissonantes. O estudo dos versos dissonantes é muito... Como o estudo dos versos dissonantes é muito mal visto, descrições é de suma importância. Por favor, entregue as cópias de carvão das inscrições ao representante da Guilda dos Comerciantes. Beleza. Espada perdida de Sir Alvarde. Busca o desesperadamente... Espera aí, deixa eu subir, deixa eu subir, deixa eu subir. Um aviso escondido atrás de publicações mais novas. Cara, eu fiz isso no meu RPG. Eu fiz isso no meu RPG. Busco desesperadamente alguém para viajar ao vilarejo de Pantano Negro. Eu encomendei uma espada ao do Mestre Ferreiro do vilarejo e pedi para ele esconder e a entregue em um caixote de mercadorias comuns. Ela ainda não chegou e eu estou desesperado. A estimada pérola negra da minha avó foi colocada na empunhadura e eu não posso perder essa relíquia. Ok. Mantenha longe do alcance de crianças. A guilda do comerciante recebeu a informação de que um veneno antivano letal está sendo vendido em Amarantino, contrabandeado para dentro de Amarantino por pessoas de má índole. o condestável Aidan pediu para a guilda encontrar uma maneira de tirar este veneno das ruas. A guilda dos comerciantes é claro não tem nada a ver com a importação desse veneno. Está tentando cooperar da melhor forma possível com a Gualda. A guilda pagará beleza. Então nós temos que achar um veneninho. Muita missão! Muita missão! Mervis Mervis Cara, esse Mervis é de uma missão importante e o sujeito estranho Tem um sujeito estranho aqui e cara tem muito personagem muita interação Vamos salvar o jogo aqui Eu acho que a exploração da parte externa de Amarantino dessa primeira entrada de Amarantino cidade de Amarantino acabou e agora a gente vai interagir com essas pessoas e dar segmento das quests. Vamos salvar Vamos gravar o jogo que está ficando muito gostoso Está muito bom Muito bom Vamos gravar o jogo